E aí pessoal, vou deixar aqui pra vocês essa dica já pro ano que vem, pra 2021, que é como baixar o aplicativo do Imposto de Renda, tá? Foi uma das dúvidas mais perguntadas aí nos últimos vídeos que eu fiz sobre o assunto. Eu já tô deixando aqui pra adiantar, tá? Vou deixar aqui o site da Receita Federal, oficial, aí na descrição. É o www.gov.br barra Receita Federal. E aqui, ó, na tela inicial, você vai vir em Meu Imposto de Renda. E aí, claro que aqui está 2020 agora, vai estar 2021 assim que liberarem, você vai vir aqui em Download do Programa. E vai escolher a tua plataforma, se é Windows, se é Mac, se é Linux, Android e iOS também, tá? Então é bem fácil, não tem complicação. Eu já fiz outros vídeos sobre o assunto. Dúvidas? Deixem aí no comentário. Valeu e até mais.